Hoje eu vou mostrar para vocês como recetar o telefone sem fio da Intelbras restaurando o padrão de fábrica. Existem alguns problemas que vez ou outra podem ocorrer e que nem sempre a gente consegue resolver. Então, caso aconteça algo assim, uma opção seria, primeiro, verificar se a fiação está certa, se a tomada está bem encaixada e se a base está carregando o fone. Aí, no caso, vocês podem notar que se tudo isso estiver em ordem, com o telefone carregando na base aparece esse ledzinho vermelho aceso e no fone, no canto superior direito, aparece o ícone da bateria carregando. Segundo, fazer o reset, que é a restauração padrão de fábrica. Nesse caso, você não se preocupe, porque os registros da agenda, a discagem rápida e os números bloqueados não serão excluídos. Então, vamos lá. Primeiro, você pressiona o botão do telefone vermelho. Aparece no visor Intelbras. Agora, você aperta o botão menu flash e, através das setas de navegação, você vai procurar definições. Apareceu definições, aperta o menu flash novamente. Volta as setas e procura avançadas, avançadas. Menu flash novamente. Agora, você vai procurar restauração padrão, novamente, através das setas. Restauração padrão. Vai no menu flash novamente. Aparece PIN Code, que quer dizer para você digitar a sua senha. Caso você não tenha mudado a sua senha, a que vem de fábrica é 0000. Aperta menu flash novamente. Ele pede para aguardar e diz que a sua programação está ok. Isso significa que o seu telefone já voltou à restauração padrão. Aperta o telefone vermelho novamente e pronto. Simples, não é? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!